Hello, hello! It's Speak Now 1, Lesson 11, Part B. I love your shirt. In this lesson, we are learning how to give compliments. And we are also learning how to respond to compliments. A pessoa elogiou a gente, a gente fica todo contente, até vermelho na bochecha, e a gente agradece. And we like somebody's things, somebody else's things, we give a compliment. A gente elogia, as pessoas gostam de ser elogiadas, faz parte do nosso relacionamento humano. E aí a gente elogia e a pessoa, em geral, vai agradecer também. So, look at this list here, we have giving compliments. I love your shirt. And we have how to respond to compliments. Thanks, I like it too. Eu também gosto. I like your shirt. Thanks, I got it on sale. Sale, aqui, é uma liquidação. É uma venda com desconto. E pagou preço bom. That's a nice shirt. Thank you. It's my mother's. Ih, alguém foi lá e pegou a blusa da mãe. Será que ela viu? Ah não, às vezes você pediu, né? Se for pegar a roupa dos outros, é melhor pedir primeiro, né? What a cool shirt. Que camisa, que blusa, que legal. That's nice of you. It was a gift from my friend. Ah, que legal que você fala isso. Foi um presente do meu amigo. Ó, it was a gift from my friend. Já tá vendo a dica, né? Ele, que gosta muito de mim, já deu uma camisa pra mim, uma blusa. Será que outros amigos vão querer mostrar quanto que gostam de mim também, dando outra blusa pra mim? Pode ser, né? Quem sabe não acontece. Yes, but at the live lesson, we are going to practice this. Take turns giving and responding to a compliment. I like your t-shirt. Thanks, it's my favorite t-shirt. Those are nice shoes. Thank you, I just got them. O just dá aquela ideia do gorinha mesmo, que o mineiro fala. Acabei de comprar, acabei de consegui-los, acabei de adquiri-los. So we use I just. I just got them, eu acabei de adquiri-los. Na live lesson, se for pelo computador, vai ser meio difícil sair elogiando o sapato dos outros, né? A menos que mostre, põe o sapato na frente da câmera. Mas vamos tentar elogiar a camisa, a blusa, batom, alguma coisa que a outra pessoa tem. Boné, pode ser um monte de coisa. So this is what we are going to do in the live lesson. After that, we have the listening exercise. It's pronunciation exercise. Here, sentence stress. We have these sentences. We have these sentences. And we are going to see that, especially in English, some words have more stress. Algumas palavras têm uma ênfase maior, porque elas são as palavras importantes da frase. And then you speak them with more power. Então você fala com uma forcinha a mais, com um volume a mais, com uma ênfase a mais. Right? With more stress. So listening 32, I'm going to play. What is it about? Listen and practice. Então a ideia é você ouvir e copiar. Notice how the important words are stressed in these sentences. Listen please. Page 27. Pronunciation. A. Listen and practice. Notice how the important words are stressed in these sentences. I like your earrings. Thank you. They're my mother's. You don't say, I like your earrings. No. By the way, earrings. Ear. Ouvido. Ring. Anel. Anel de ouvido é o quê? Brinco. Right? I like your earrings. Então você vai mostrar a sua emoção, a sua sensação que você pensa. I like. Que é o verbo. And earrings. Se você gosta, você gosta do quê? Você gosta de alguma coisa. What is this alguma coisa? It is the earrings. Thank you. They're my mother's. Você não vai falar, thank you. They're my mother's. Não. Você vai identificar. Você vai mostrar que você tem uma emoção a mais no agradecimento. Thank you. E depois você vai identificar os earrings, os brincos, de onde vieram. They're my mother's. Dessa forma você mostra de quem são. Then we have the second listening. Listen and underline the stressed words. Then practice the conversations. Esse daqui eu vou deixar no fim do vídeo. Para você ouvir quantas vezes quiser. Ok? But it says, what a pretty ring. Thank you. It was a gift. I love your belt. Is it new? No. It's old. It's my brothers. Então você vai ter que identificar quais são as palavras mais importantes que a pessoa dá o stress na hora que ela fala. Para destacar justamente o que ela está achando de mais importante na frase. And then, in the live lesson, we are going to do this. Speak with confidence. Look at the girl. Ela está confiante ou ela parece que está meio assim, sem graça, timidazinha, igual que eu? Então, eu não sei. Mas, we have something to do here. Meio que tem um roteiro essa atividade. Go around the class and follow the three steps below. Se for uma aula com mais gente, você vai poder falar com várias pessoas. Se for só você e o professor, tudo bem, a gente vai variar. Mas, vamos ver o que tem que falar. Greet the person. Oi, oi, oi. Give a compliment. Elogie alguma coisa. I like your, sei lá o quê. And then, respond and say goodbye. Aí é outra pessoa, né? A pessoa vai dizer... Thank you. Bye, bye. E vai despedir. Alright? So, this is basically what we are going to do. Imagine that I meet this girl here in the picture. Imagina que eu vejo aqui essa moça da gravura. Então, vou cumprimentá-la. Hi, Luisa. Good afternoon. How's it going? Aí ela vai dizer, provavelmente... Hi, Shinkie. I'm fine. Thank you. And you? I'm okay. Great. Aí é a minha vez de dar um elogio para a Luisa. I like your blouse, your t-shirt. I love it. That's a wonderful one. White with these black lines, horizontal black lines, black horizontal black lines. Those are really good. As linhas, né? And then the Luisa is probably going to thank. Thank you, Shinkie. See you later. Or, thank you, Shinkie. Have a nice day. Alright, Luisa. Bye, bye. Take it easy. Então, é isso que a gente vai fazer na live lesson. Um elogiar o outro por alguma coisa que goste. É sim, é uma boa prática elogiar coisas que a gente realmente gosta, né? Elogiar coisas só para ser lisonja não é muito legal. Mas elogiar sim as coisas que merecem ser elogiadas. So, this is what we have for the lesson today. I hope you have a good time and we see each other in the live lesson. Não esqueça, tem o áudio desse exercício aqui para vocês, da parte B, para vocês ouvirem agora no fim do vídeo. But, I say goodbye and you listen to the exercise. Bye, bye. What a pretty ring. Thank you. It was a gift. I love your belt. Is it new? No. It's old. It's my brother's.